Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo as informações pra gente do setor policial. A gente já começa falando de um adolescente que foi apreendido vendendo drogas. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Ana, infelizmente mais um adolescente flagrado pelas forças policiais no delito do tráfico de drogas. Ontem, policiais civis da terceira delegacia de polícia civil faziam rondas pela região do Novo Oeste, aonde eles buscavam por atos ilícitos, pessoas cometendo venda de drogas e também buscas de mandatos de prisão, pessoas que estavam com mandatos de prisão expedidos. Durante aquelas rondas ali dos policiais civis, os investigadores flagraram dois adolescentes em conversas ali próximo ao residencial Andorinhas e ao perceber a aproximação do camburão, esses adolescentes ficaram nervosos. Os policiais conseguiram fazer a abordagem desses adolescentes, aonde um de 17 anos foi revistado e com eles os policiais encontraram 15 trouxinhas de maconha, além de 15 reais em dinheiro. Para os policiais, o adolescente confessou que fazia a venda do entorpecente, foi levado para a terceira delegacia de polícia civil, aonde foi feito aí os trabalhos de praxe, de autuação, o conselho tutelar e os pais foram chamados. Como não é já dignei de prisão, o adolescente foi colocado em liberdade, vai responder na vara da infância e juventude, e agora a polícia trabalha na tentativa de descobrir outros adolescentes que estão nesse ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Infelizmente, mais um adolescente que é levado para a delegacia nesse ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Infelizmente, semanalmente, estamos trazendo aqui, Ana, essa divulgação. Aqueles que não estão fazendo a venda do entorpecente, estão praticando furtos ou até mesmo roubos. O outro adolescente que estava com ele, confessou que teria ido lá para comprar o entorpecente e fazer o uso dessa maconha, prestou esclarecimentos e foi liberado. Infelizmente, é a adolescência que vai cada vez mais fazendo parte do plantão policial, Ana.